Olá, pessoal! Vocês sabem que a vacinação contra o coronavírus está em andamento segundo o Plano Nacional de Imunização, que se desdobra em face da natureza tripartite do SUS nos planos estaduais e nos municipais de imunização. Cada estado, cada município, vai adaptando as diretrizes nacionais à sua realidade mediante a edição de atos normativos. Nós temos seguido essas diretrizes constantes desses planos e isso tem permitido que, progressivamente, a vacinação avance no nosso estado. Nós temos equipes do governo do estado auxiliando os municípios e, com isso, conseguimos, graças a Deus, aumentar o número de vacinas efetivamente aplicadas e, por isso, agradeço às equipes estaduais e às equipes municipais que têm trabalhado juntas e agora vamos dar mais um passo, mais um grupo prioritário, no caso, os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Nós vamos iniciar esta vacinação abrangendo todas as redes, ou seja, federal, estadual, municipal e particular, levando em conta todas as categorias, ou seja, professores, professoras e outros profissionais da educação que trabalhem nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Esse trabalho de imunização começará no dia 20 de abril, na próxima semana, com a idade de 55 anos ou mais. Trabalhadores, trabalhadoras da educação, da ativa, de todas as redes, com 55 anos de idade ou mais, poderão se imunizar. A Secretaria de Estado da Saúde e os municípios vão transmitir os detalhes. A vacina ocorrerá por etapas e estamos começando com esse primeiro grupo etário. Nas outras semanas, vamos estendendo a imunização, porque sabemos que a ampliação da cobertura vacinal é um vetor decisivo para que nós possamos vencer o coronavírus, em nome da saúde e da vida do povo do Maranhão.